O Paraíba de Cajazeiras apresentou na tarde deste domingo o novo elenco que vai disputar o Campeonato Paraibano 2016. 20 atletas foram apresentados à torcida no Estádio Perpetão, palco da estreia do Tricolor no dia 30 deste mês contra o Botafogo. Cinco jogadores ainda chegarão nos próximos dias para completar o elenco, mas os treinamentos já começam nesta terça e a diretoria pretende marcar pelo menos três amistosos até a estreia no estadual. O primeiro deles já está confirmado, será contra um selecionado da cidade de Uiraúna. Depois de um ótimo Campeonato Paraibano da segunda divisão em 2015, quando terminou com o vice-campeonato, a diretoria e a comissão técnica estão confiantes em mais uma boa temporada e almejam terminar a primeirona pelo menos entre os três melhores e se classificar para competições nacionais. O técnico Pedrinho Albuquerque, que indicou boa parte dos novos jogadores, conta que o elenco está focado no trabalho e consciente do que pode conquistar este ano. Teremos dificuldades? Claro que sim. Mas nós temos que saber sobre o Jalas através do trabalho, acreditando no potencial técnico que a equipe tem, mas sabendo que existem pedreiras, Botafogo, Atlético aqui em casa, os outros adversários na hora que começar a funilar vai pesar muito, serão jogos difíceis, e nós temos que estar preparados para tudo isso. Então, eu acho que a palavra de ordem, primeiro, é tranquilidade para que os atletas possam realizar boas ações no decorrer do jogo, até porque você é intranquilo, você não tem condições, o seu emocional vai para o espaço. Então, tranquilidade e você tem lucidez, e com lucidez você consegue fazer boas coisas. Nós estamos a cavaleiros em relação a esse que nós indicamos, mas os que não foram indicados por Pedrinho Albuquerque não tem problema nenhum, até porque são referendados de atletas que são capazes, que são experientes, até por mais jovem que seja, mas já tem experiência, já rodou, e isso é bom, porque quem tem a ganhar com isso, principalmente, é o futebol de Cajazeiras. Se nós tivermos duas equipes competitivas aqui, Atlético e Paraíba, vai ser melhor para o futebol da Paraíba e especificamente para o futebol de Cajazeiras, que vai passar a ser mais ainda respeitado pelos adversários que aqui virão. Então, precisamos trabalhar forte, por isso que eu falei trabalho, 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 para que a gente possa, já no primeiro jogo, luzir diante da equipe Botafogo, que diga-se de passagem, já vem trabalhando há mais de 15 dias, na pré-temporada que começou. Nós estamos saindo atrás, mas vamos aos pouquinhos tentar. Vamos, por obrigação, queimar algumas etapas, porque o professor Anáx vai ter pouco tempo, e eu também, em cima disso, eu vou ter que já queimar etapas e colocar o meu trabalho já na segunda semana. Deixamos para apresentar a equipe hoje, para exatamente conter despesa, e vamos compensar esse trabalho agora, a partir de hoje. Só trabalho, trabalho até o dia 30, quando nós estreamos dentro da nossa casa, diante do nosso torcedor, frente ao Botafogo, uma grande equipe que está contratando jogadores aí da Série B, até da Série A. Então, respeitando o Botafogo, mas nós estamos na nossa casa, já veremos de fazer uma equipe forte e vencedora aqui dentro de casa. Comecei em 13, já tive passagem para o Sousa, já, o Serrano lá do Campina Grande, queimadense. Já tive fora também outras equipes aí, América do Natal e casa, entre outras aí, que se a gente for falar aqui... É, tive a oportunidade, né, de jogar o Campeonato Paraense, fiz toda a minha base no Clube do Remo, né, é bem conhecido e... Bem disputado lá, os clássicos. Bem disputado, o repá lá é muito bom. Tive a oportunidade, um convite de um assessor para vir jogar a segunda divisão aqui, pelo Cruzeiro de Itaporanga. Tive a oportunidade de poder também fazer um bom trabalho aqui, né, até hoje estar mostrando o meu serviço aqui no Paraíba. Estou lembrado de sua fisionomia, né? Isso, isso. A expectativa é a melhor possível. Espero que eu possa repetir aqui o que eu já fiz nos outros clubes. Eu fui campeão paraibano já com o Campinense, fui campeão paraibano com o Nacional do Patos. E espero que eu tenha sorte aqui também. Sobre o clássico, a gente sabe que existe uma rivalidade na cidade, o Paraíba é um clube bem mais novo, atleta mais tradicional. Mas dentro de campo, isso não pesa essa história. Não reflete. Não, não faz diferença. Faz diferença o melhor trabalho, quem se empenha melhor nos treinamentos. E a gente espera que a gente possa fazer uma boa preparação para que na competição a gente possa estrear bem. Não é a primeira vez que eu estou aqui em Cajazeira para defender o Paraíba, mas a expectativa é muito grande. A gente sabe que é um time jovem, oito anos de fundação, mas que tem pensamentos grandes, pensamento de chegar, de ser campeão, de crescer. Então, a gente fica honrado, fica feliz pelo convite, estar aqui e participar desse projeto. E que a gente possa começar bem. A gente vai ter um começo difícil, de jogos difíceis, mas é importante, claro, mas que a gente possa começar bem e terminar melhor ainda, que é levantando a taça. E a expectativa é a mesma em 2012. Muita vontade de fazer um bom trabalho. Lembro-me que em 2012 nós passamos muito tempo no G4. Fomos, inclusive, em primeiro lugar durante quase o primeiro turno. Então, nós pretendemos ainda melhorar essa posição. Se possível, entrar na final, mas isso aí é mais para frente. De início agora, nós estamos muito empenhados em fazer um bom trabalho. E no dia 30, destes jogadores, a ponto de fazer um grande espetáculo.